Essas novinha é foda Essas novinha é foda Na hora do amor, ela joga a buceta em cima da piroca Na hora do amor, ela joga a buceta em cima da piroca Ela joga, ela joga Na hora do amor, ela joga a buceta em cima da piroca Joga a buceta em cima da piroca Joga a buceta em cima da piroca Ela joga, ela joga Ela sente rebola, ela sente rebola Ela sente rebola e trava meu pau caixota Ela se joga, sente rebola Ela se joga e trava meu pau caixota Ela se joga, sente rebola Ela se joga e trava meu pau caixota E aí DJ maninho, cê é louco hein cachorreira Tá tipo a igreja universal? Cara a produção é um milagre? Não tô te entendendo Essas novinha é foda Essas novinha é foda Na hora do amor, ela joga a buceta em cima da piroca Na hora do amor, ela joga a buceta em cima da piroca Joga a buceta em cima da piroca Joga a buceta em cima da piroca Ela joga, ela joga Ela sente rebola, ela sente rebola Ela sente rebola e trava meu pau caixota Ela se joga, ela se joga e trava meu pau caixota Ela se joga, sente rebola Ela se joga e trava meu pau caixota Ela se joga, ela se joga, ela se joga e trava meu pau caixota Enganado Mordo!